O Ford T1929, o Calliambeck de Roberto Carlos, é uma das atrações do Salão de Acessórios que acontece em São Paulo. O carro do rei foi totalmente reformado por uma equipe de projetistas e mecânicos de Emerson Fittipaldi. Roberto ficou encantado com as modificações no carro antigo que ganhou o motor V8. O Salão de Acessórios tem cerca de 30 exemplares de Hot Hots em exposição. Os carros incrementados estão na Expo Center Norte, em São Paulo, neste sábado das 10 horas da manhã às 10 da noite. Amanhã é domingo, o último dia, das 10 horas da manhã às 8 da noite.